Então, as três primeiras semanas de trabalho estão sendo muito boas, né? Todo mundo motivado, a comissão técnica dando o seu melhor e nós jogadores também. E a gente está muito ansioso para que comece logo a nossa estreia, mas temos aí um jogo treino já sábado para a gente mostrar a nossa identidade. A gente viu que a tabela tem jogos difíceis, mas a gente vem se preparando muito bem. A gente vai enfrentar uma equipe muito chata, que é o CSA lá fora, mas o grupo está todo motivado, o grupo está bastante confiante para que a gente possa começar com o pé direito a Copa do Nordeste. É uma análise muito boa, terceira semana de trabalho a gente está finalizando e muito satisfeito com o desempenho de todos os atletas, que eles ganharam nesses dias, né? Tanto na parte física, trabalhando bastante também a parte técnica de cada um e foi importante para mim conhecer cada jogador, características de cada um e aproveitamos também para fazer a parte tática, né? Faltam alguns dias para estreia na Copa do Nordeste. Temos dois amistos antes disso aí para justamente a gente acertar a parte tática da equipe para estrear bem na competição. A expectativa é grande, ele friozinho na barriga, né? Isso é inevitável. E a ansiedade. Da mesma forma, quando eu era jogador, quando eu ia estrear em uma nova equipe, sempre tinha aquela ansiedade da estreia. Da mesma forma é agora como treinador. Mas eu tenho certeza que nós vamos dar o nosso melhor e eu tenho certeza que tudo vai dar certo porque nós vêm trabalhando forte, né? E tudo aquilo que eu aprendi eu já coloquei para os atletas e eles assimilaram bem. Tem tudo para dar certo. Eu estou sentindo a garra, né? A vontade de cada atleta de dar o seu melhor, né? É para resgatar o nome do 13, que é um nome forte, para estar sempre disputando as competições que for disputar em alto nível. E também senti a vontade deles de querer me ajudar, de abraçar a ideia. E estou muito satisfeito porque os atletas compraram a ideia de Marcelinho Paraíba e eles têm se empenhado o máximo naquilo que a gente pede. E eu tenho certeza que se continuar assim, a gente tem muito a ganhar lá na frente.